Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono aí de um Nintendo Switch, é isso aí, tá aqui o meu Switch, bonito e poderoso, mas uma coisa que ele não tem, ele é bonito, ele é poderoso, dá pra você jogar enquanto você está fazendo suas necessidades no banheiro, é muito bom, joga jogos excelentes aqui, mas uma coisa que ele não tem é memória interna, então assim, se você não for que nem eu aí que paga, é besta na verdade, e paga milhões de reais, 300 reais em cada um desses joguinhos maravilhosos que tem aqui, que são nesses cartõezinhos aqui, que você não precisa instalar o jogo, então você só coloca ele ali e tá de bom tamanho, e você for inteligente de comprar jogos online aí, que sai bem mais barato, quando você converte aí os 60 dólares lá que eles custam, até compra aí na rede brasileira que tem no Nintendo Switch, Nintendo Switch, você consegue economizar muito mais dinheiro, mas você não vai ter muito espaço pra colocar dentro do console, o console tem só 32GB, então você consegue aí botar no máximo uns dois jogos grandes aí, você consegue colocar o Zelda e o Mario Odyssey ali, e já tá cheio praticamente o HD do seu Nintendo Switch, mas ele tem aí uma opção muito simples pra você conseguir aí aumentar muito, até aumentar muito mesmo essa capacidade dele, que é o simples uso desses senhores aqui, que são muito pequenininhos, são os cartões microSD, né, você pode comprar hoje, cara, é muito barato o microSD, é, 20 pilas você encontra uns aí, às vezes, cara, tá bem barato o cartãozinho assim, esses microSD, então você pode comprar de 128GB, tem, se eu não me engano, eu não sei se tem 1TB já, mas eu sei que tem uma porrada aí, e eu acho que quase todos eles acabam sendo acessíveis aqui no Nintendo Switch, só que daí você vai olhar aqui, aí você olha assim, aqui eu coloco o cartãozinho do jogo, aqui eu coloco o meu fone, aí você vai olhando, aqui tem o som, porra, mas não tem, cadê? Não tem onde eu colocar aqui o meu cartão SD, eu vou colocar, eu tenho que colocar no dock lá, não, não, é que a Nintendo, ela é meio trolladora, e ela esconde os bagulhos, tá vendo aqui, você vai virar o Switch, e tem esse pezinho, sabe? Acho que quase ninguém usa isso aqui, mas você pode usar esse pezinho aqui pra deixar o seu Switch em pé em cima da mesa, quando você abre ele aqui atrás, tem um espaço aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, tem um espacinho ali, tá vendo? Pra você colocar o cartão SD, ó, bem aqui assim, tá vendo? É aqui, aí você vem lá, deixa eu colocar aqui, você só vem bonitinho, enfia o cartão SD aqui, travou, e pronto, já estará funcionando aqui esse cartão SD no seu Nintendo Switch, tá? Quando você ligar o console, ele já vai dar lá, que foi reconhecido, e vai pedir pra formatar, você só dá o ok lá, e pronto, acabou, seu cartão SD já pode ser utilizado pra você instalar jogos e deixar a capacidade do seu Nintendo Switch muito maior e muito mais utilizável, tá, pessoal? Então, é isso aí, é uma dica ultra mega simples, mas que é muito importante aí, pra quem é dono do Switch, vai te ajudar a economizar uma grana, que você vai poder comprar mais jogos online aí, e também a você ter mais espaço aí, tanto pro seu save games, pra pegar mais jogos e tal, pra poder ter mais save até aí no seu console, beleza? Então é isso aí, essa era a dica que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, e não esqueça também aí de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Era isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...